Quando eu estava estudando isso, havia lá uma teoria que era muito discutida nesses meios, do que eles chamavam crime inverossímil. Era uma técnica. Então, você praticar um crime que é tão absurdo, tão extravagante, que ninguém acredita que você vai fazer aquilo. E quando eles chegam a perceber, é tarde. Isso foi testado, por exemplo, na Itália, com um negócio que eles chamavam hipnoladri, os hipnoladrões. Os filhos chegavam em um caixa de banco e pediam para a mulher trocar uma nota. Ia passando uma mensagem hipnótica para ela, a caixa ficava tonta e entregava quase todo o dinheiro do caixa. Isso aconteceu milhares de vezes na Itália. Só foi notizado na Itália. No Brasil, o Estadão só tomou uma notinha desse tamanho. Na Itália foi um escândalo. Isso era apenas um teste. Agora, você imagina, se os caras têm esta técnica, eles não vão usar só para ficar tirando dinheiro, dinheirinho de caixa de banco. Eles vão usar para coisas maiores. Assim como isso, existem milhares de outras técnicas. Algumas aparecem até no livro do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo, e o Império Ecológico. Então, você veja, esta coisa do furo de São Paulo é o característico crime inverossímil. Porque quem é que vai acreditar que no ano em que caiu a União Soviética, veio tudo aquilo lá embaixo, os caras estão montando tudo de novo na América Latina? É inacreditável. E eles fazem justamente porque é inacreditável. E as pessoas que se deixam guiar pela aparência, que só tem como referência o Jornal Nacional e a Folha de São Paulo, não vão entender nada. vão ser roubados, estuprados, e só vão perceber quando for tarde demais. E é exatamente o que aconteceu. Agora, que o povão seja ludibriado, é normal, não tem como impedir isso. Mas os intelectuais, as pessoas, professores, analistas políticos, a lentidão desses caras é uma coisa impressionante. Quer dizer, eles dizem, ah, eu não vou falar disso porque eu vou parecer que eu sou louco. Eu digo, mas que importância tem você parecer que é louco ou eu parecer que é louco? O que importa é que o crime está acontecendo e alguma coisa a gente tem que fazer. Se disser que o crime está louco, eu digo, tá bom, eu sou louco, mas o que está acontecendo, está acontecendo. Não é a minha loucura que está em discussão. São os fatos, meu Deus do céu. Pode chamar de louco que tem importância, mas vai lá e vê. Vai você mesmo averiguar para ver se você não concorda com o louco. Então, essa inibição de parecer louco, e no Brasil, isto é exacerbado, quer dizer, o temor do ridículo é uma das características mais ridículas da mentalidade nacional. Porque, você vê, Jesus Cristo não teve vergonha de passar ridículo, passou mal vexame. E já disse, avisou, o destino humano é passar vexame. Então, agora os caras moram de medo de vexame e acabam correndo um vexame muito maior, que é o de ser enganado durante 30 anos e nem perceber. Você vê, aqui nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o negócio dos documentos do Barack Obama. Em 2008, teve uma colunista chamada Deb Schusser. A Deb Schusser publicou lá o alistamento militar do Obama com um carimbo obviamente falsificado. 2008. Daí todo mundo diz, não, essa Deb Schusser é louca, etc, etc. Não, passaram os anos que o documento é falso mesmo. A mulher é louca, mas o documento é falso. Está entendendo? Então, só que aqui eles levaram dois ou três anos para perceber. Mas no Brasil, o negócio de São Paulo está comemorando 24 anos. Quer dizer, mais do que o dia do professor, mais do que o seu aniversário, nós estamos comemorando quase um quarto de século de existência secreta e invisível da maior organização política da América Latina. Isso sim é que é um vexame, que é uma pró atestada de morrisse.